Oi, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês a história O Novo Mundo de Liz. Vamos lá? Família é tudo de bom. Cada uma, no seu jeito, procura ser bem feliz. Era assim que acontecia nas casas que eu conhecia e também na família de Liz. Liz era muito esperta. Num tal mexe-remexe, brincava por todo o dia. Em casa, só sossegavam depois que a Liz dormia. Ai, que bom esse silêncio! Era o que o pai sempre dizia. Um dia, tudo mudou. Mesmo estando combinado, na hora que a Liz acordou, foi o maior rebuliço. Os pais para lá e para cá, tendo muito o que arrumar e dar conta do serviço. Tinha chegado a hora de a Liz ir para a escola, sem conseguir entender o porquê de tanto iê, iê, iê. Liz pegou a sacola e, com cara de quero colo, foi dizendo, vamos embora! Chegando lá na escola, Liz se encontrou com um lugar. Olhava para todos os lados e não sabia o que pensar. Achava que na escola, mamãe e papai iam ficar. Mas, ao entrar na sala, veja que decepção! A mãe foi descendo a menina do colo para ir ao chão. E aí aconteceu o que ninguém esperava. A esperta da menina aos pés do pai se agarrava. Com uma carinha triste, bem baixinho, só chorava. Na sala, era tudo tão lindo, era muito colorido. As professoras, sorrindo, convidavam as crianças a brincar. E a Liz, desconfiada, quase parou de chorar. De rabo de olho e assustada, do braço do pai onde estava, ela queria descer. Ao mesmo tempo temia aquele aconchego perder. Foi a mãe que teve a ideia. E no ouvido da Liz, cochichou. Liz, olha aquele brinquedo! Para descobrir o segredo, Liz arregalou os olhos. E aí, bem de mansinho de onde estava, escorregou. Os pais ficaram alegres, pareciam aliviados. Um olhou para o outro e estavam também desolados. Sentiram naquele dia que, para a pequena menina, um novo mundo surgia. Essa foi a nossa historinha. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!